Eu chamei da jornada do artista em crescimento. Foi onde eu fui trabalhar numa multinacional e a minha intenção agora era melhorar a minha arte. Eu queria ser mais produtivo, fazer sempre mais, com clareza, com qualidade, só que eu era um programador. Aí eu criei um desafio pra mim. Se agora eu vou ser um engenheiro de software. E eu consegui montar a primeira fábrica de software, fiz um mestrado em engenharia de software, fiz uma pós-graduação em gestão de projetos. Aí começou a minha segunda arte, que é ser professor. Comecei a ir pra universidade, eu entendia que o que era dado nas universidades não tinha muito a ver com as performances do artista da computação no mercado de trabalho. E eu queria alinhar isso, eu queria trazer essa forma de pensar pra esses alunos. Então, eu fundei algumas fábricas de software nas universidades e consegui montar a primeira fábrica de software lá do estado de Alagoas. Tenho muito orgulho disso, de ser um dos cofundadores. Trabalhei numa multinacional, mas depois de passar os anos, eu quis me desafiar novamente. E aí eu chamo da jornada do artista em progressão. Foi aí que eu quis empreender. Então, a primeira, a intenção foi questionar o velho e buscar o novo. Eu queria fazer da minha arte coisas novas. Consegui ganhar alguns prêmios, abri uma empresa que hoje chama Inovate, a gente tem 10 anos. E lá o nosso foco não é cliente, não é produto, é performance do nosso time. É melhorar a nossa arte todos os dias. Esse é o nosso propósito. E hoje eu vivo uma jornada chamada jornada do artista em expansão. Eu quero expandir tudo. Mente, corpo, arte, profissional, pessoal, relacionamento. Essa é a minha jornada de hoje. Esse é o meu jogo que eu jogo hoje. Então, eu estou aqui pra falar um pouquinho sobre isso. Já ando palestrando pelos Estados Unidos, Brasil, mas não é isso que me move. O que me move, o meu propósito de vida é evoluir. E está aqui, eu tenho certeza que eu vou conhecer gente, que eu vou evoluir. Então, primeiro eu queria perguntar pra vocês, o que é que é ser um empreendedor? Existe o empresário, que eu vou dizer o que é. É aquele cara que, ele vê uma oportunidade, exemplo, vou abrir uma padaria. Ele vê, já tem um modelo de negócio já estável, definido, e ele vai lá, vê uma oportunidade e abre uma padaria. Ele é um empresário. Um empreendedor, no meu modo de ver, na minha perspectiva, ele é aquele cara que está no campo da descoberta, da construção de algo novo, de arriscar. É esse cara que eu vou falar aqui. É essa performance que eu vou mostrar, como eu performei nesse tipo de empreendedorismo. Então, pra mim, seu empreendedor, você precisa ser um questionador. Questone tudo, cara. O velho busca o novo. Você tem que questionar tudo. Se você não estiver questionando, você não vai ser um empreendedorismo de alta performance. Esse é meu modelo de pensar. Segundo ponto. Enxergue a oportunidade onde a maioria das pessoas não enxergam. Esteja aberto pra enxergar coisas onde as pessoas não estão enxergando. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu fiz isso, tá? Eu chamo dos algoritmos mentais. Terceiro. Aprender onde a maioria das pessoas acha que é impossível aprender. Quarto. Significa agir no inconformismo. Questionar as verdades. Eu sou um cara inconformadíssimo, cara. Eu estou buscando me melhorar o tempo todo, melhorar a minha empresa, melhorar a minha arte, melhorar minhas profissões, melhorar meus relacionamentos. Eu sou um cara inconformado. Mas não é um conformismo de paralisar. É um conformismo de botar na ação, na action. Que se mantenha aberto pra perceber e aproveitar o cenário de mudança. Pontos de convergência. Nunca se acha que você é o melhor. Se abra pra aprender. Aprenda outros modelos de realidade. Poxa, eu sou assim e assim é o melhor. Não existe isso. O empreendedor de alto impacto, ele não pensa assim. Ele se abre pra aprender. Quarto. Significa ficar livre pra pegar o que é mais que faz sentido e construir sua melhor versão. Pra mim, ser um empreendedor, é pensar assim. É ser um questionador. É ser um... Que busca significado, é estar aberto pra aprender. Então é essa performance que eu vou mostrar pra vocês. Com esse pensamento que eu tirei uma ideia e consegui vender ela pra um... Pra uma grande multinacional. Primeiro. A gente não adianta falar de empreendedorismo, de aprendizagem ativa, se a gente não tá olhando pra nossas performances. Você sabe o que é performance? Alguém sabe o que é uma performance? Levantem a mão, quem sabe? Ninguém? Boa? Então a palestra vai ser boa agora. Vou mostrar a primeira vez... A primeira vez que eu ouvi falar sobre performance. Foi isso aqui, ó. O nosso cérebro faz o seguinte, ó. Vocês recebem o input, que é essa imagem, processa, gera um significado, e vocês têm um significado sobre isso. Alguém sabe o que... Essa história conta? Quem sabe? Levanta a mão aí. Espera, eu vou perguntar aqui. O que é que vem na tua cabeça quando tu vê essa imagem? Persistência. Persistência. Alguém mais? Quem levantou a mão aqui? Rápido, de... É, rápido... Não, como é que é? Devagar e sempre, né? Pô, persistência, devagar e sempre. Quando é... Isso é... Minha professora me contou, acho que num sino fundamental. Esse é o primeiro exemplo de performance. E eu vou dar minha visão sobre isso, ó. Tá vendo aqui o porco e a galinha ali, né? O lobo, a tartaruga, A lebre, Na história que minha professora contou, Foi o seguinte, Criaram um desafio na floresta, Que tinham esses animais, A linha de largada, E a linha de chegada. E criaram um desafio. A lebre disse, Ô, vou percorrer. Eu vou também. E a tartaruga disse, Eu também vou. Só que é o seguinte, A lebre começou a dormir, né? A tartaruga passou e ganhou. Pra mim, Não é essa história, Não é isso que está significado. Eu vou contar a minha versão da história. Primeiro, Vocês viram o porco e o lobo? O porco e a galinha? Pra mim, Eles são amadores e conscientes, cara. Tem desafios pela frente, E eles, Nem estão querendo se desafiar. Eles não, Nem vão lá olhar. Eles nem se permitem, A correr, O risco de se desafiar. Eles estão naquele, Estão com medo. São medrosos. São amadores inconscientes. O segundo, É o lobo. O lobinho lá, Ele é um amador consciente. Eu vou dizer porquê. Ele tem vontade de se desafiar. Ele vai lá, Olha a linha de chegada, Olha a linha de largada. Ele visualiza, Se ele conseguir do desafio, O que ele vai conquistar. Ele até começa. Mas sabe o que acontece? Os primeiros obstáculos, Eles desistem. E ele começa a torcer pelos outros. Mentira, cara. Ele não está torcendo pelos outros. Ele olha a lebre, A lebre tem alta performance de correr. Vou nada competir com ela. E ele desiste, cara. Ele para. E fica fingindo que está torcendo. É mentira. Ele é um amador, Consciente. Ele sabe que deveria Se desafiar, Correr, E não está fazendo isso. E a tartaruguinha? A minha professora disse que Ela era a melhor performance. Devagarinho, E sempre. Persistência devagarinho. Para mim não é isso não, cara. No mundo de hoje, Não funciona mais assim. Para mim, A tartaruga é uma amadora. Sabe porquê? Tem um desafio pela frente. Eu sei que ela vai conquistar. Mas, cara, Ela poderia melhorar a habilidade de correr. Ou criar um skate para fazer o percurso em menos tempo. Mas não, Ela se conforma com as habilidades dela de andar. Ela disse, Não, devagarinho eu vou chegar lá. Esse tipo de profissional, Esse tipo de armadorismo conquista pouco. Esse aqui conquista nada. Conquista nada. E aqui conquista pouco. E a lebre? Alta habilidade de correr. Alta performance. Poderia ir e voltar o tempo todo nesse desafio. Ganhar o mais rápido possível. Mas não, cara. Procrastina. Distração. Por isso que, para mim, Ela é um profissional amadora. Tem alta habilidade de conquistar os desafios, Mas não faz isso. Como é que a gente fala do empreendedorismo, Se a gente é amador? Então, para mim, sabe o que acontece? Eu vou dizer porquê. O amadorismo, Para onde eu olho, Eu vejo amadorismo. E eu vou dizer porquê. Primeiro, Eu chamo de vírus mentais. Isso é um vírus que te atrapalha, cara. Ele te mata. Os vírus, Não fazem você performar da melhor forma possível. O primeiro é a procrastinação. O ato de você saber o que tem que fazer, E você não vai. Quem aqui é procrastinador? Levanta a mão. Cara, eu sou, Mas eu tenho consciência disso. Quando eu tomo consciência, Eu mudo a atitude na hora. Estou procrastinando. Não posso fazer isso. Isso é um vírus. Me mata. Me faz ser um amador. E eu não quero ser um amador. Eu quero performar em alta performance. Eu não quero ser um amador. Esse é o primeiro. E o segundo? Vitimização. A culpa é do governo. A culpa é dos meus pais. A culpa é que não tem dinheiro para fazer isso. Não se bote de vítima. Vítima é um vírus que te paralisa. Viu o porquinho e o lobo? O porquinho lá ia... Provavelmente eles estão se vitimizando. Tá? Provavelmente eles estão fazendo isso. Terceiro. Distrações. Quem quer performar em alta performance, Tem que combater esses vírus. As distrações te paralisa. Você pega o WhatsApp. Vou dar um exemplo. Eu estou terminando meu livro. A jornada do artista da computação. Todo dia eu boto meu cantinho, vou ler. Me dá vontade de ir assistir uma série. Me dá vontade de olhar o WhatsApp. Me dá vontade de ir para o cinema. Isso são tudo distrações que não me levam a nada naquele momento. As distrações têm que ser controladas. Conscientes. E toda vez que eu estou me extraindo em algo que eu poderia fazer para melhorar minhas performance, Eu estou infectado com o vírus. Outro. Autocrítica negativa. Uma hora eu me acho foda, outra hora eu sou o pior cara do mundo. Cara, cuidado. Cuidado com o que está entrando aqui. Esse vírus está aqui dentro de você. Você é ruim, você é péssimo. Você não consegue. Sabe aquela parada? Está te paralisando, está te tornando um amador. Cara, eu sou rigoroso contra esses vírus, sabe? Eu acredito que o primeiro passo para você ser um empreendedor de alta performance, Ou ser o que que seja, você precisa combater eles. Eu sempre digo, não tem como matar os vírus, mas tem como colocar em quarentena. O próximo. Medo. Esse é... Lembre-se quando eu recebi uma ligação para dar uma palestra nos Estados Unidos? A primeira coisa que veio foi medo. No meu cérebro dizia, diga não Bruno, diga não Bessa, diga não. Você vai sair da sua zona de conforto, vai ter que melhorar seu inglês. Não vá cara, não vá. Os caras lá são fodas. O medo bateu em mim, quase me paralisava. Aí eu, na mesma hora, consciência. Isso é um vírus mental. Ele não quer que eu performe em altíssimo grau. Então, eu já disse logo, sim eu vou. Não aconteceu nada, cara, dos medos. Foi até bacana. Outro. As compulsões. Cuidado. Ser compulsivo em jogos, ser compulsivo não melhora as suas performance. E quando você coloca os vírus em quarentena, você está... É o primeiro passo para começar a ser um empreendedor, ou ser o que você quiser, ou ser o líder da sua jornada. Se você não botar esses vírus em quarentena, você vai ser sempre um amador. E aí eu sempre digo que o empreendedor é um líder, o líder é um artista. Um artista melhora as habilidades, minimiza as suas fraquezas, potencializa seus pontos fortes, alinhado a um significado maior. É ele que te faz todo dia, com humildemente, se acordar e fazer o que tem que fazer todos os dias. Já deixei a primeira lição. Se vocês estiverem infectados com os vírus mentais, vão ser amadores. E o mundo, daqui a dez anos, não tem espaço para o amadorismo. Eu sei o que está acontecendo em algumas cabeças de vocês aqui. Ah, não, isso não faz sentido. Cuidado. Cuidado. Então, para ser um empreendedor, você precisa ser um líder. Um líder, você precisa ser o artista da sua jornada. Primeiro, coloca os vírus em quarentena e agora você vai melhorar as suas performances. Eu vou dizer o que é performance aqui. Performance, para mim, é o seguinte. Imagina esse gráfico aqui, alto, médio e baixo nível. Baixo, médio e alto. E performance é riscos. O que é risco? Contexto mais desafios. Entendam? Eu acredito que nós não estamos mais na era do conhecimento. Não é isso mais. São das performance. Você tem que se performar. Quanto mais você performa, mais você vai ser visto. É meu ponto de vista. Então, performance é risco versus competências. Algoritmos mentais. Isso aqui, eu vou explicar muito bem isso aqui, tá? É como eu ressignifiquei na minha cabeça aqui. O algoritmo é uma sequência de passos que me faz performar, agir. Mais conhecimento e mais habilidade. Eu queria chamar alguém aqui para performar. Eu queria mostrar uma performance ao vivo aqui. Vem aqui, brother. Você é meu brother, vem, vem. Eu conheci ele aqui, tá? Agora, e a gente vai performar junto. Beleza? Como é teu nome? Alisson. Alisson. Palma para o Alisson, né? Que teve coragem de vir aqui performar aqui, né? Então, Alisson, preste atenção. Performance é risco, contexto mais desafio, competência, certo? Beleza? Ok. Me diz aí o que é que tu está sentindo. É. É. Ansiedade e preocupação. Ó. O que ele... Olha a pergunta que eu fiz. O que é que ele está sentindo? Ele está sentindo ansiedade, não é isso? Ele acha que o desafio dele que eu vou botar para ele é alto. E ele tem competências baixas. Provavelmente é isso que ele está achando. Ok? Beleza? E eu vou querer que tu use muito o teu cérebro, tá? Pense o seguinte. Seu cérebro é um dispositivo que você precisa colocar algoritmos inteligentes nele. Ok? Beleza? Cérebro é entrada, processamento e saída, né? Input, processa e sai o significado. Antes da gente performar, vamos treinar. Ok? Primeiro treino é isso, ó. Tu vai ter que me responder rápido, tá? Segura aí. Como é que é? Que coé? Branca. Que coé essa cadeira? 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 Branca. O que é que a vaca toma? Leite. Calma. Calma, eu vou explicar como é esse processo, cara. Valeu. Calma. Estamos esquentando, estamos esquentando aqui. Quando eu disse, ó. Eu estou dando input, teu cérebro está processando, certo? E está dando o significado. Quando eu disse que coé essa... Branca. Aí foi lá, deu um select, puxou tudo que era branco. Aí eu disse que coé essa. Foi lá, deu um select, puxou tudo que era branco. Quando eu tive certeza que o leite veio na tua cabeça, aí eu fiz uma pergunta, tu usou a lógica e pegou que era branco, que tinha a ver com vaca, aí deu-se o quê? Leite. Leite, não é leite. Boa. Agora vamos... Já te peguei um, não foi? De novo. De novo. Outra performance. A gente está só esquentando, tá? Vamos usar uma inteligência humana que é a imaginação, ok? Ok. Imagine. Você é capaz de imaginar, né? Isso aqui é uma pista de corrida. Tá. Ok? Ok. Vamos imaginar a São Silvestre, para ficar mais bonitinho. Ih, eu não sei o que é a São Silvestre, não. Sabe o que é, não? Peraí, lá em São Paulo. É isso, uma corrida. Tá bem. Ok? Estamos correndo, vem. Vem correndo, vem correndo comigo. Vem correndo. Está correndo? Estou correndo. Está imaginando? Não. Tu passou o segundo colocado. Que colocação tu está? Primeiro. Ele passou o segundo colocado. Que colocação ele está? Ele está em segundo, não em primeiro. Te peguei de novo, brother. A gente está treinando aqui, que ainda tem uma performance. É só treino. Então, eu estou treinando o teu cérebro para te tornar mais inteligente. Para quando você for performar, porque é esse dispositivo que vai fazer diferente lá na frente, cara. Se tu não treina o teu cérebro para ser mais inteligente e vê-lo como um dispositivo, tu vai ser um amador sempre. Estamos treinando, relaxa. Vamos outra. Eu estou sentindo que daqui a pouco a gente vai pegar aqui. É a mesma corrida. Vamos deixar mais simples, ok? Vamos correndo. Vamos correndo. Tu passou o último colocado. Que colocação tu está? Último. Hã? Último. Tu passou o último. Que colocação tu está? Passei o último? É. Penúltimo. Ele disse que passou o último e ele é penúltimo? Não. Você não pode passar o último. Você é o último, cara. Eu estou bugando o cérebro dele, cara. Calma, calma. Vamos relaxar. Agora vamos para a performance de verdade. Certo? Performance é o seguinte, ó. Desafio, mas competências, ok? Vamos lá. Imagina um jogo. Puta fera, velho. Isso, isso. Esse é o jogo. AIS, dois, três, quatro, cinco, seis. AIS vale um, dois, três, quatro, cinco, seis. Certo? O jogo é o seguinte. Preste atenção nas regras. Que é um desafio. Quem sair com a carta maior da mão entre eu e você, ganha o jogo, ok? Tu vai ganhar um presente se tu ganhar esse jogo de mim. E vai ser massa. Estou dizendo para você. Certo? Entendeu a regra? Quem sair com a carta maior na mão, ganha o jogo. As cartas viraram. E eu criei um algoritmo que ela misturou. Beleza? Vou puxar uma carta. Que vai ser a sua carta, ok? Vou nem olhar, tá? Vou ficar aqui sem olhar. Isso aqui, ela veio desvirada ou virada ainda? Virada. Virada, não foi? Essa é a sua carta, tá? Vou mostrar para vocês agora, certo? Para você. Abriu o que aqui agora? Dois. Não, diga não, brother. Abriu, viu? Vi. Beleza. Eu não escutei, viu? Beleza. Agora eu vou pegar a minha carta, ok? Essa é a minha carta. Eu olhei. Vamos trocar? Essa é a sua carta e essa é a minha. Eu estou pedindo para você trocar. Se você quer trocar as cartas ou não. Troca. Troca. Boa, cara. Então quer dizer que essa carta é a tua e essa aqui é a minha, né? Sim. Não é isso? Veja, isso é uma performance. Desafio, mais conhecimento, mais inteligência. Mas ele esqueceu de utilizar os algoritmos mentais. Vou explicar por quê. Se liga, a minha carta é um mais, ok? Qual é a tua carta? Se a gente trocou, quem ganhou o jogo? Vou dizer por quê. Vou dizer por quê. Provavelmente ele só usou o conhecimento, certo? O conhecimento de probabilidade de que um dois é uma carta menor, não é? Ele tem uma boa chance de, não foi isso? Isso. Aí tomou uma decisão baseada no conhecimento. Vê só. E perdeu o jogo. Vou dizer por quê tu perdeu o jogo. Porque tu não levou em conta um algoritmo mental, cara. Eu chamo de algoritmos mentais. Isso roda na minha cabeça com consistência, com comprometimento e consciência. É uma forma que eu faço para me tornar mais inteligente, para performar em alta performance. Porque as pessoas não estão olhando para isso. Elas estão olhando para conhecimento e desafio. Calma lá. Certo? Imagina agora, se ele fosse usar um algoritmo de tomador de decisão. Ok? Na minha cabeça, ele disse, Bessa, seja um tomador de decisão, cara. E o que é que é ser um tomador de decisão? É a capacidade de identificar e escolher a alternativa mais adequada para implementar uma ação, para resolver uma situação. Ok? Ok. Eu tenho consciência sobre isso. Aí agora eu vou rodar o meu primeiro algoritmo. Que é análise. Busque as informações necessárias para avaliar as oportunidades de risco. Aí eu ia fazer assim, ó. Cara, se o Bessa tivesse um 6, ele ia me chamar para trocar? Sim ou não? Não. Olha, tá vendo? Eu estou usando um algoritmo de análise. Eu estou analisando antes de tomar uma decisão. Sacou? Se eu tivesse um 5, se ele tivesse um 5, ele ia trocar? Eu não ia, não. Se eu tivesse um 4? Se eu tivesse um 3. Talvez, mas não tão rápido, saca? Talvez. Eu ia olhar para tu, olhar, dizer, será que ele tem um 2 ou um mais? Eu não ia te chamar nem a pau, cara, para chamar rápido. Sacou? Depois disso, tu já tem uma boa resposta. Cara, como eu sou comprometido em rodar esse algoritmo aqui? Isso é tão poderoso que vocês nem imaginam, cara. Depois, autoconfiança. A minha resposta seria o seguinte, ó. Eu acho que tu não tem um 6, porque tu não ia me chamar, nem um 5, nem um 4. O 3, talvez. Mas como tu me chamou tão rápido, eu acho que tu tem um AIS. Eu não vou trocar, não. Beleza? Autoconfiança. Está vendo? Autoconfiança para selecionar a alternativa. Sacou? É diferente eu falar assim, cara. Eu tomar uma decisão te mostrando a clareza do que eu tomei. Por que eu rodei um algoritmo de autoconfiança no meu cérebro? E o próximo é responsabilidade. Eu sou responsável pela minha tomada de decisão. Eu assumo. Cara, se eu errar, errei. Mas foi assim que eu pensei. Depois eu vou melhorá-lo, eu vou melhorar. Isso é tão poderoso. Eu já mostrei para vocês aqui o quão é poderoso um algoritmo mental. Não está claro que uma tomada de decisão pode ser na sua vida. Vê só. Então, quando eu rodo um algoritmo mental, me faz buscar as informações de diversas fontes para auxiliar na análise de seleção. Me faz analisar de forma criteriosa os prós e os contras. Me faz ir para a ação, cara. De forma diferenciada. As pessoas só estão olhando o conhecimento e estão esquecendo da inteligência que está aqui. Quando tu sair daqui, esse algoritmo vai ficar na tua cabeça. Tu vai ficar assim, analisando tudo. Tu vai ver. O cérebro, ele é bem poderoso nisso. Então, é o seguinte. Valeu. Obrigado. Vamos bater palma para o nosso amigo que veio aqui. Valeu, brother. Foi foda, cara. E performar aqui na frente. Um abraço. Valeu. E então, eu vou mostrar agora como eu usei os algoritmos mentais. Deixa eu ver o meu tempo. Como é que eu usei os algoritmos mentais na minha arte de empreendedorismo e na área da educação. Mas antes eu queria mostrar uma performance. Ô, amigão. Vídeo 1. Eu queria mostrar uma performance social. Uma performance social. O que eu quero dizer aqui é a importância de você buscar suas performances. Ou planejar suas performances. Aumenta um pouquinho o som. Chega a parecer... Esse é uma performance social, tá? Mas observe atentamente. Parece ser muito fácil dançar como ele. Aí vem o primeiro seguidor. Desafio, contexto. Ele exerce uma habilidade. O que eu vejo aí, ele está rodando um algoritmo de autoconfiança. Perceba que o seguidor está convidando novos amigos a participar. É preciso ter coragem para fazer isso. Ele se expôs ao ridículo. Ser o primeiro seguidor é uma forma de liderança subestimada. Ele acabou de transformar um louco solitário em um líder. Oh, o segundo é um ponto de virada, claro. E a prova de que o primeiro fez bem. Agora já não há um louco solitário. Há três pessoas formando uma comunidade. Boa. O que eu quero dizer é que... Aí vem mais dois. Pode fechar. Para ser um empreendedor, você precisa performar socialmente. E correr esse risco de ser... Taxado de doido. Eu já fiz muito isso. Uma delas é aqui. Isso é uma performance que talvez alguém... Esse cara está doido aí, cara. Mas eu gosto de performar. Eu vou melhorando minhas performances. Se eu tenho medo de performar... O medo é um vírus, cara. Eu vou lá e faço o contrário. E vou e faço. Então, eu já fiz uma performance aqui ao vivo. Uma performance social. Eu queria mostrar uma performance profissional. Vídeo dois. Alguém já assistiu esse filme? Quem já assistiu esse filme? Levanta a mão. Eu vou dar a minha perspectiva sobre esse filme. É uma performance. Esse cara é um... Ele tem alta habilidade de dirigir. Ele dirige carro. Ele vai dirigir para um grupo de assaltantes. E ele vai... Uma performance. Desafio, risco. Ele vai ter que usar habilidade, inteligência, conhecimento. Agora, quais são os algoritmos mentais que estão rodando? Essa é a grande pergunta. Os caras vão sair. E o massa que eu acho agora é que para a gente ser um profissional de alta performance, eu acredito que a gente tem que criar nossos rituais. E ele vai criar o ritual dele aí, ó. Agora, ele está executando o ritual dele. Ele escuta uma música, está se concentrando. Ele quer performar em alta performance. Ele está se preparando. Ele está se preparando. Ok? Vamos para cá. Meu tempo já está acabando. Bota... Para o vídeo aí. Depois eu mostro com vocês como é que eu vejo esse vídeo. Bota lá, pessoal. Bota lá para o PowerPoint. Então, como eu performei como empreendedor? Primeiro, como é que eu... Qual foi o algoritmo mental que eu fiz para identificar um problema? Eu usei o... Oi? Visão sistêmica. Para identificar problemas, use a visão sistêmica. É a capacidade de compreender o ambiente que você está envolvido de forma global. Ambrangência, se atualizar a respeito de diversos assuntos. Conexão. Percepção. Cara, eu levo muito a sério isso. Consciência, comprometimento e consistência em rodar os algoritmos mentais. Eu consegui identificar problemas na área educacional. Os trabalhos, o sistema educacional já não está mais alinhado com as profissões tecnológicas. Eu consegui listar, usando esse algoritmo, um monte de problema na área de educação. Segundo ponto. Se eu já tenho uns problemas, quais são as oportunidades? Aí eu rodei o algoritmo de auto-esvolvimento. É a capacidade de buscar constantemente aprimoramento. Eu comecei a se aprimorar metodologias ativas. Fiz um doutorado em ciências da computação aplicada à educação. Eu comecei a me aprimorar naquilo. Eu comecei a ter uma imersão muito grande no que eu queria, naqueles problemas. Me tornei professor universitário. E, sucessivamente, eu estava sentindo todos os problemas na pele. Para mim, empreender tem que ter significado. Quando eu fiz isso, eu achei as oportunidades. Depois, quais são as possibilidades? Eu usei a criatividade. É a capacidade de conceber soluções criativas. Usar imaginação. Imaginei uma plataforma que poderia ser uma das possíveis soluções. Eu questionei por que não fazer o novo. Por que não fazer diferente? Eu queria fazer diferente. Fui lá e fiz. E tive a ousadia. O que foi que aconteceu? Eu, quando eu usei esses três algoritmos mentais, eu criei uma plataforma. Eu idealizei uma plataforma. Chamada PBL Coach, onde eu uso realidade aumentada, realidade virtual, inteligência artificial. Onde você entra na plataforma, você não escolhe o curso. Você escolhe o problema, os projetos e as pessoas que você quer trabalhar. Nós somos as médias, as pessoas que mais convivemos. Cara, por que eu vou escolher um conteúdo? Eu escolho um problema e escolho qual é o projeto que eu quero trabalhar e quais são as pessoas que eu quero trabalhar. E lá dentro, a realidade virtual, a inteligência artificial, ela te ajuda a montar as tuas performances. Porque lá dentro não é só entregar um artefato. Você precisa performar para você ajudar o seu time. Fiz isso. Só que ainda era uma ideia. Estou faz dez anos. E agora? Eu tenho uma ideia. E agora eu tenho que influenciar pessoas a construir um protótipo. Um MVP. De graça. Sem dinheiro. Eu não queria botar dinheiro nisso. Um empreendedor que tem significância. Que busca fazer as coisas e ele precisa defender sua ideia e convencer pessoas. O que foi que eu fiz? Usei um algoritmo mental de comunicação oral. Eu levo isso muito a sério, cara. Se você soubesse a capacidade disso, o que o seu cérebro é capaz, vocês nem imaginam. Transmissão de ideias, observação, adaptação. O que foi que aconteceu? Consegui montar um time. Esses caras acreditaram na ideia. Foram comigo. Fizeram MVP. Aí depois o que foi que eu fiz? Comunicação oral. Comecei a apresentar. Em Daymo Day, Daymo Nordeste. E só levava? Não. 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 Levei uns 20 e não, cara. Mas aí o que foi que eu fiz? Persisti, cara. Tem que persistir. Usei o algoritmo de automotivação. Sabe, eu digo assim, ó. Quando eu leio esse algoritmo, autoconfiança. Bessa, você precisa acreditar nos seus planos, cara. Você precisa ter inteligência. Mantenha o foco. Vai, siga. Persista. Quando eu rodo, quando eu digo isso para mim, quando eu faço isso que acontece na minha cabeça, eu ganho poder, cara. E eu persisti. Foi que o seu... Fui para os Daymo Days, levei não, 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 não direto. Continuei. Agora eu queria recurso financeiro. Estava levando muito não. Foi que o seu... Comecei a escrever o projeto. Tem mais clareza. Escrita, argumentação, conexão. Comecei a entender muito bem isso. Apareceu um edital lá, Tec Nova. Não consegui passar o projeto. Levei não. Continuei persistindo, escrevendo, melhorando. Os algoritmos mentais rodando no meu cérebro. E eu consegui aprovar e ganhar 331 mil. E agora, depois de desenvolver o projeto, usei a orientação, resultado, planejamento, priorização. Eu levo isso muito a sério, cara. Porque quando eu uso esses algoritmos mentais, me bota na action, me bota na ação. Me tira da passividade. E eu estou sempre melhorando minhas performances. Planejamento, priorização, controle. Formei um time, criei a plataforma. A plataforma usa a realidade aumentada, a realidade virtual. Eu misturei tudo, usei criatividade. Não olhei modelo de negócio. Eu acho que o empreendedor está no campo da criação, cara. Quando você sabe o que você vai fazer e o porquê, os comos aparecem. Eu vejo um monte de gente. Faça um plano de negócio, não sei de quê. Cara, os comos vão aparecendo. Não apareceu para mim? Criei a plataforma, usei tutor inteligente, criei a plataforma, fui lá e agora vou validar. Usei orientação ao cliente. Proatividade, relacionamento, escutativa, de verdade. Escutar de verdade. Se conectar. O que você sente, brother? Não é boca para fora. Fui lá. O projeto foi usado no Brasil, em várias universidades. Na Índia, no Canadá. Ganhei o prêmio como a maior plataforma alagoana que vence um concurso nacional. Cara, ver esse projeto ajudando crianças na Índia, no Canadá, isso para mim é fantástico, tirar uma ideia do nada. E conseguir botar isso e executar isso. Meu foco é nas minhas performances. Eu não fico... Essa é uma conquista e eu fico... Não, cara. É nas minhas performances e como eu performei. E como eu estou performando. Escalar o projeto, negociação, Conhecer, ouvir, convergência, equilíbrio. Eu rodando esses algoritmos mentais. O que aconteceu? Um grupo de Portugal, da Finlândia, da Itália, Google, querem comprar o projeto. Estou viajando para vender, para escalar o projeto, para botar isso para mais gente. A importância dos algoritmos mentais. Ninguém está olhando para isso. Ninguém está olhando para isso, mas eu estou. Nas performances. Não é um conhecimento, é performance. Se arrisque. Corra a risca, se desafia. Bota os vírus mentais para o escanteio, que eles vão te paralisar. O que aconteceu? Vou finalizar minha palestra agora. Com um grande final. Vídeo 3. Eu queria resumir a minha palestra agora. Vídeo 3. Pode tocar. Baixa um pouquinho o som. Imagine um bando de gaivotas. As gaivotas só comem cabeça de peixe, só voam 5 metros de altura, e brigam uma com as outras. Um dia, uma dessas gaivotas do bando, resolveu questionar por que só voar 5 metros de altura. E por que só comer cabeças de peixe? E por que a gente tem que brigar? E ele perguntava para as outras gaivotas, por que? E as outras revolta respondiam, por que nós somos gaivotas? E ela saiu. Começou a voar 6 metros de altura, 7, 8, 10, 20. E ela olhava para o bando e dizia, gente, voar 20 metros de altura é fantástico. A gente enxerga o mundo diferente. Aí o bando olhava para ela e diz, cara, mas não faz sentido voar 20 metros de altura. Ninguém entendia. Aí ela teve uma ideia insana. Por que? Eu não submergir no mar e pescar meu próprio peixe. Eu acho que se eu conseguir pescar meu próprio peixe, a gente não precisa mais comer cabeça de peixe, nem brigar entre as outras gaivotas. E ela começou a tentar. Voar 30 metros, quebrava a asa, 50 metros, asa aberta, asa fechada e nada. O bando olhava para ela e dizia assim, essa gaivotas, não faz sentido o que ela está fazendo. Por que ela está se destruindo? O que ela está fazendo? 100 metros de altura, a gaivotas consegue se emergir, pega o próprio peixe e volta. Fica extremamente feliz que conseguiu pegar o próprio peixe. Volta para o bando. Gente, eu consegui pescar meu próprio peixe. Eu vou conseguir. Eu vou, eu posso ajudar vocês a pescar o próprio peixe. O bando se reúne. Expulsa a gaivotas. Posso. Ela é expulsa. A gaivotas sai, encontra outras gaivotas que estão tentando se questionar, voar mais do que 5 metros de altura, pescar seu próprio peixe. Essas gaivotas se juntam, começam a voar a mais de 100 metros de altura, comer os melhores peixes. para eles, eu vou dizer. Começam a viver a vida e ver a vida de uma forma diferente. Não é mais só sobreviver, é viver. Só que um dia, uma dessas gaivotas, ela diz, cara, a gente precisa voltar. Tem outras gaivotas lá no bando, que elas ainda não têm consciência, elas nos mandiram a consciência para que elas podem pescar seu próprio peixe. E essas gaivotas voltam, outras dizem, não, vou ficar aqui, fui expulsa do bando, não vou voltar, algumas gaivotas voltam e começam a voar 50 metros de altura, pescar os melhores peixes, passar na frente do bando e mostrar. Hoje foi mais alto do que já voamos. Quando cai a noite, aí vem outras gaivotinhas assim, me ensina a voar mais do que 5 metros de altura. Obrigado, gente, valeu. Tamo junto na jornada, tá? Valeu. Bom, galera, não vai ser aberto para perguntas porque já vai emendar outra palestra, mas ele vai estar aqui, é aberto, podem conversar com ele e bom evento para todo mundo. Obrigado. Como é que muda? Puta merda, eu não sei de onde. O passador está aqui. O SB não, esse daqui é a academia, né? Deve ser. Vamos lá.